Com uma dose só, dividido em dois copos Uma alma só, dividido em dois copos Eu sei o melhor, se você tá eu topo Teu colo, ei, teu colo Trate-as como leites, não como gagas Honey, baby, boa de afagar que eu quis Feliz, sonhei, pensei Ser feliz é bem melhor que ser Ei, 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 ei Menina, digo, oh, até no signo Viu, só nós combina Teu beijo melou no riso de pérola Fina me ganhou, ilumina a retina Ai, essa sou a boca de assar E meto a roupa de sari Bala invadiria até Pesadeus pra salvá-la Pra ser teu, camafio, bom malandro ou nerd Um olhar desse seu GPS se perde Uma dose só, dividido em dois copos Uma alma só, dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá eu topo, eu colo em teu colo Uma dose só, dividido em dois copos Uma alma só, dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá eu topo, eu colo em teu colo Dá de ser sua família Teu é que entorbonilha De fé ter você Minha mulher maravilha Viver um conto de fada História encantada Outros caras querem te ligar Mas você já tá ligada Casamento é coração Vidas em um bar de mel Se livrar da solidão Devagar aí ao Léo Quero pegar sua mão Depois fazer meu papel Riscar estrelas no chão Pra te passear no céu Uma dose só, dividido em dois copos Uma dose só, dividido em dois copos Uma alma só, dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá eu topo, eu colo em teu colo Uma dose só, dividido em dois copos Uma dose só, dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá eu topo, eu colo em teu colo Uma dose só, dividido em dois copos Uma dose só, dividido em dois copos Uma dose só, dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá eu topo, eu colo em teu colo Outro Outro Obrigado.